Vista seu melhor abraços e seu melhor sorriso, aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa, traz o coração quebrado que eu colo no meu Vista seu melhor abraços e seu melhor sorriso, a noite não se espera Esqueça sua melhor roupa, você nem vai precisar dela Esse é o Oriol Inverno, forró de vaqueiro Vaqueiro doido, vaqueiro Ele te abandonou, olha a furada que você se meteu Isso até perde do amor, mas seu amor sumiu É trabalha do seu jeito, as suas qualidades ele viu defeito Mas pra mim você é linda, tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima É só um teste, tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Tenho uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraços e seu melhor sorriso, aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa, traz o coração quebrado que eu colo no meu Vista seu melhor abraços e seu melhor sorriso, a noite não se espera Esqueça sua melhor roupa, você nem vai precisar dela Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu Isso até perde do amor, mas seu amor sumiu Reclamava do seu jeito, as suas qualidades ele viu defeito Mas pra mim você é linda, tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima É só um teste, tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Tenho uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraços e seu melhor sorriso, aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa, traz o coração quebrado que eu colo no meu Vista seu melhor abraço, use seu melhor sorriso, aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa, traz o coração quebrado que eu colo no meu Vista seu melhor abraço, use seu melhor sorriso, aquele que nos espera Esqueça sua melhor roupa, você nem vai precisar dela Vista seu melhor abraço, use seu melhor abraço, use seu melhor arroz Alô, faqueira do meu Brasil! 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 Alô, faqueira! Alô, faqueira! Alô, faqueira! Alô, faqueira! Alô, faqueira do meu Brasil! Alô, faqueira! Alô, faqueira! Alô, faqueira! Alô, faqueira do meu Brasil! Alô, faqueira! Alô, faqueira! Alô, faqueira do meu Brasil! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Briguei, eu sei, mas naquele momento Então para lembrar do meu pensamento Eu vi um filme acontecer Sentado na beira da praia lembrei de você Trinta e duas taças sozinho vendo amanhecer As rosas espero que não vai acontecer Aparece o pio e a onda errou o buquê Que era pra você Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu disse que te amava Você não perdeu a blusa Porque, porque eu fui perder meu tempo Briguei, eu sei, mas naquele momento Então para lembrar do meu pensamento Eu vi um filme acontecer Sentado na beira da praia lembrei de você Brindei duas taças sozinho vendo amanhecer As rosas espero que não vai acontecer Aparece o pio e a onda errou o buquê Amarece o pio e a onda errou o buquê E era pra você E era pra você Esse ano bem meu bem a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer E eu sou filho do bato E venho da roça Meu pai foi ragueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Então por que regueiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse o raqueiro Meu pai foi doutor A de roga de venheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Só quero você Ela escorou no meu peito E disse o raqueiro O meu pai adotou a de roga de venheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Só quero você Só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu sou meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E tá achando a beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer E eu sou filho do bato E venho da roça O meu pai foi ragueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor É tão pouco de venheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse o raqueiro O meu pai adotou a de roga de venheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Só quero você Só quero você Ela escorou no meu peito E disse o raqueiro O meu pai adotou a de roga de venheiro Ele é fazendeiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Só quero você E eu não quero você Eu não quero você Que eu não quero você Eu vi lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela, pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, sou caboclo apaixonado Lassilhado um pedacelo e me criei no meio do gado Tomando banheta sem milagre, batando a sede Cober com leite de pá, com cusco e milhoveiro Mantendo um carro bravo, rolando em cima da sede Ouvindo o cantar do galho e o bater da cancela Eu vi lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu vi lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela, pouco do meu passado Sou raqueiro do sertão, solta a boca, apaixonado Mas se lá no meio do gado, me criei no meio do gado Tomando banho pra cima lá mesmo Batando a sede, bebendo leite de pá Com cusco e milhoveiro, montando em carralho Gravo rolando em cima da cela Ouvindo o cantar do galho e o bater da cancela Eu vi lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu vi lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também A todas as corvinhas do meu paredão Maurinho Oliveira e forró de vaqueiro A cita capital criado interior Ei, novinha, chega o filho do doutor Tô empurraquejado e forró de focadão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Nasci na capital criado interior Ei, novinha, chega o filho do doutor Tô empurraquejado e forró de faredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, custei a meu arroz Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Muita de meu cavalo, eu sou campeão O pé roubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita o paredão Olha que chegou, matuto do paredão Ei, ei, respeita meu paredão Matuto vai descer no cajão rinho até o chão Ei, esse teu paredão não vai comer não, hein, Rota? Não vai não, ele não vai não Pode juntar do dito que não dá no meu paredão Ei, ei, respeita meu paredão Pode juntar do dito que não dá no meu paredão Nasci na capital criado interior Ei, novinha, chega o filho do doutor Tô empurraquejado e forró de faredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu arroz Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Muita de meu cavalo, eu sou campeão O pé roubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu paredão Olha que chegou, matuto do paredão Ei, ei, respeita meu paredão Matuto vai descer no cajão rinho até o chão Esse teu paredão não vai comer não, hein, Rota? Não vai não, ele não vai não Matuto vai descer no cajão rinho até o chão Ei, ei, respeita meu pancadão Pode juntar do dito que não dá no meu paredão Eita, forração apaixonada Saudade Saudade É um bom motivo pra gente voltar Por muito tempo eu tentei evitar Mas eu não mando no meu pensamento Verdade Já me disseram que eu não tô bem Pelo que vejo você tá ruim também Olha a voz desde aqui perdendo tempo Eu bebo pra esquecer Mas me lembro de você todo momento Se a gente tá assim Porque tá sobrando sentimento Para pra pensar por um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Me dá um beijo e cala essa vontade Eita, saudade, covarde Eita, saudade, covarde Eu bebo pra esquecer Mas me lembro de você todo momento Se a gente tá assim É porque tá sobrando sentimento Para pra pensar por um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Me dá um beijo e cala essa vontade Eita, saudade, covarde Por um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Me dá um beijo e cala essa vontade Eita, saudade, covarde Eita, saudade, covarde O que é isso? E tava tudo bem Eu ia bater a senha Era o último foi E quando olhei de um lado Eu quase caí no cavalo Veja só como foi Aí foi zero boi Agora como eu fico Perdi minha namorada Pra um vaqueiro rico Aí foi zero boi Agora como eu fico Perdi minha namorada Pra um vaqueiro rico A vaqueada eu aceito perder Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Isso é uma pegada Que todo mundo respeita Abril Oliveira e Forrado de vaqueiro Vai estourar nos paredores do meu Brasil E tava tudo bem Perdi minha namorada Perdi minha namorada Pra um vaqueiro rico Aí foi zero boi Agora como eu fico Perdi minha namorada Pra um vaqueiro rico Pra um vaqueiro rico Pra um vaqueiro rico Eu aceito perder Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Se é belo raqueiro Apaixona Aurelio Oliveira e Forrado de vaqueiro Aurelio Oliveira e Forrado de vaqueiro É a pegada do meu paredão Tá no sangue dele Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou os cugelos, a raqueirada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Aurelio Oliveira e Forrado de vaquejada O DNA é do interior Olha eu nasci no meio da cidade Aí o DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolher a raqueirada Precisa falar como tudo ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Respeita o roqueiro, herói do interior Vou derrubando o gado e pensando no meu amor Lá vai o roqueiro no meio do sertão Cantando toada e seu cavalo alazão Segue o galo acompanhando o gado O sol iluminando o dia empoeirado O parque preparado vai ter raquejada O caminhão chegando eu vejo na estrada E lá dentro da faixa o boi tem que cair E no arco bancado por rua aplaudir Tem raqueiro bom, tem raqueiro rindo Tem raqueiro bom, tem raqueiro bom, tem raqueiro bom, tem raqueiro bom, eu vou segura Vou derrubando o gado pensando, meu amor Lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando tomada e seu cavalo alazão O ceguinho da lota acompanhando o gado O sol iluminando, o grinho empoeirado O parque preparado, o vaqueiro vaquejado Caminhão chegando, eu vejo na estrada E lá dentro da faixa, o boi tem que cair E na arca bancada, o povo aplaude Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ringado Derruba, vaqueiro, vaqueiro, derruba gado Tem cavalo bom, tem cavalo rim Eu vou seguir, nasci por essa vida apaixonado Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ringado Derruba, vaqueiro, vaqueiro, derruba gado Tem cavalo bom, tem cavalo rimado Eu vou seguir, nasci por essa vida apaixonado Respeita o vaqueiro Respeita o vaqueiro, herói do infério Derruba no gado, tem sangue, meu amor Oh, 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 oh Vaqueiro, vaqueiro, herói do infério Oh, 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 oh Vou derruba no gado e pensando, meu amor Ei, tá fozando Tá chegando mais um sucesso de vaqueiro no meu Brasil Se a rola vem, porra de vaqueiro Sou vaqueiro nordestino Puxa bolha, meu destino São os reais vaqueirada Puxa o poder do menino O que é de garrote e gordo Derruba pelo caminho Valeu, bom, valeu, vaqueiro No calor da vaqueirada, vivo o povo brasileiro Valeu, bom, valeu, vaqueiro No calor da vaqueirada, vivo o povo brasileiro Minha maior alegria É festa da partação Valeu, bom, valeu, vaqueiro No calor da vaqueirada, vivo o povo brasileiro Valeu, bom, valeu, vaqueiro No calor da vaqueirada, vivo o povo brasileiro Pra ver a queda do boi O cabra tem que ser mais Avalo bom e ligueiro Minha que força no braço Quem tiver o irmão dinheiro Traga aqui que eu te se enrabou Valeu, bom, valeu, vaqueiro No calor da vaqueirada, vivo o povo brasileiro Valeu, bom, valeu, vaqueiro No calor da vaqueirada, vivo o povo brasileiro Valeu, bom, valeu, vaqueiro No calor da vaqueirada, vivo o povo brasileiro Valeu, bom, valeu, bom, valeu, vaqueiro No calor da vaqueirada, vivo o povo brasileiro Eita, chegando mais sucesso Eu, quando eu acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa quem vai ser feliz Só pensa quem vai ser feliz E nunca vai sofrer Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Pelo dia que você me ouviou Oração despreparado Aventurado, carente de amor Eu nada pude dizer E você soube fazer me queixou Comecei a gostar Quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Para tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Vou aqui esteja no ar É melhor do que você Eu vou lutar Para me tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Vou aqui esteja no ar É melhor do que você E não me faça sofrer Chegou o nosso séries E uma carta para lembrar Vem um anjo Para me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E deixou sempre a sonhar Fale agora Um palmo É agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Siga onde está Diga pra mim Qual a razão Essa triste solidão Chegando mais sucesso Pra gente dançar ao vivo Chegando mais sucesso Pra gente dançar ao vivo Eu fui o rei do baralho Ou fiz uma intenção Só pra cá de beber cana Era minha intimação Quando eu sentava no jogo Sentava de perversão Um cinto, um revólver, um spint Muita bala e um falcão Eu bebi uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu com os olhos E misturava o carivão Rouava uma carta e duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a aviação Os parceiro outro dia Cabe chamar a atenção De bravo eu virava a mesa Vergonha eu não tinha não Outro mais perto gritar Terminou a discussão Eu vi um jogo de fogo Vergonha eu não tinha não Quando amanhecer o dia Não me restava um custão Chegava em casa com sono Já dava outra explosão A mulher pedindo roupa O vinho pedindo pão E eu não tinha pra dar Que falte da profissão Um dia minha filha Me agarrou pela mão Papai você me acompanha Em uma apresentação Me levou com a igreja Onde rei da devoção Me apresentou para o padre Que me fez a confissão Daquele um dos conselhos Eu chorava de emoção Peguei a rocha sagrada E a santa comunhão Daquele dia pra cá Veio Deus do coração Nunca mais joguei baralho E o filho e rei da tentação Eita, poxa!